E aqui nas obras básicas, ele publicava elas e trabalhava de forma religiosa e filosófica também, mais aprofundada. E esse espírita foi uma ferramenta científica muito importante para ele. É por isso, gente, o que o João falou ali, por isso é importante lerem obras básicas, entendeu? Quando você conhece elas e vai ler uma carta psicografada, por exemplo, uma carta psicografada que sai no YouTube, tem várias agora que estão saindo, solta a psicografia do Carta de famoso, que ele fala um monte de besteira. Aí se você comparar com o que tem no conteúdo das obras básicas, não vai bater nada. Então deixou de ser espírita, né? O André Luiz, apesar de ele trazer, ele trouxe muita coisa que a ciência foi descobrir depois, né? Uma coisa que é importante, eles falaram, por que é difícil o pessoal, por que tem uma dificuldade de você estudar isso numa universidade, estudar o espiritismo numa aula de filosofia, porque os caras não falam de espiritismo na filosofia. É difícil você ter um curso que vai tocar, falar de espiritismo como uma filosofia, por exemplo. Por quê? Porque eles têm uma coisa que chama-se ideia pré-concebida, eles têm um preconceito com aquilo ali, baseado em falas e outras opiniões, e não se dá um trabalho de ler, entendeu? Mas a prova disso aí que o Vinícius está trazendo é o que nós estamos vivendo hoje em dia, mocidade. Por exemplo, o que está acontecendo com o mundo hoje? Nós estamos nesse caos dessa pandemia. Quantos não estão negando? Quantos governantes aí e pessoas mesmo estão negando, negacionistas, né? Estão negando. Ao passo que muitos estão lutando ali, pesquisando, os cientistas estão lutando dentro dos laboratórios, nas universidades, nos grandes centros de estudo, a imprensa ajudando, a sociedade civil, né? A sociedade lutando, uma boa parte, mas tem o quê? Aqueles que não querem colaborar. Isso é mentira, isso não é verdade, né? Estão negando, negando com as teorias da cabeça deles. E não estão querendo ver o quê? A razão, o que é lógico, o que é verdadeiro, o que está ali, são fatos. Quem leu o livro Nosso Lar, Jair, da André Luiz, da psicografia do Chico Xavier? Quem que leu, Jair? Existiam lá as videoconferências no livro Nosso Lar, os computadores. Como essa videoconferência que nós estamos fazendo aqui, ele descreveu isso lá pela mediunidade de crédito confiável de Chico Xavier e veio se confirmar com o passar do tempo. 50 anos depois, olha aí, vieram os celulares com as videoconferências. Que nós estamos vendo isso. E isso e outras, muitas coisas nas obras do André Luiz, do Chico Xavier, de outros médiuns, também que estavam na Europa, nos Estados Unidos, que se confirmou. Aí, a gente está procurando. Vocês estão aqui hoje, agora, nessa encontro de mocidade? Podiam estar dormindo, podiam estar jogando lá no computador. Vocês deram um tempinho lá. Não é que vocês, tipo assim, não possam jogar. Pode ter seu divertimento, seu entretenimento. Mas estão dividindo o tempo, né? Ah, eu podia estar lá na rua agora, andando lá. Não vou andar, estou na pandemia. Ah, podia que está assistindo um programa de televisão, alguma outra coisa. Dormindo ali. Não. A gente está dedicando o nosso tempo em busca desse alimento o quê? Desse alimento espiritual. Alimento para a alma. São os bens verdadeiros. Os bens espirituais. O que o restante é passageiro como matéria. A gente usa, vai usar, precisa usar, mas não vai dar mais valor do que esse bem espiritual. Os bens espirituais. Então, para a gente trazer alguns exemplos um pouco mais práticos agora, a gente pegou algumas psicografias, assim, trechos de psicografias que estão no livro dos médiuns, que o Kardec utilizou para dar um exemplo do que são comunicações verdadeiras e do que são comunicações falsas, né? Daí, eu vou ler aqui rapidinho essa psicografia para vocês e eu peço que vocês reparem, assim, no tipo de linguagem que está sendo usado e depois pensem ali se vocês acham que essa psicografia é verdadeira, se ela realmente é uma psicografia espírita ou se é uma psicografia forjada. Então, enquanto for lendo, vão reparando aí, vão pensando o que vocês acham, se ela realmente é uma psicografia séria, né? Então, vamos, filhos, se rai as vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós, que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhais sempre por lhe consolidar a base. Então, podereis elevá-lo bem alto, bem alto. A progressão é imensa sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileiram sobre o nosso estándard. Muitos céticos e até dos mais incrédulos também se aproximam. E de filhos, marchai com o coração elevado, cheio de fé, o caminho que percorreis é belo. Não esmoreçais. Segui sempre a linha reta, servi de guias aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos. Não precisai da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não precisai, senão, de fé. Então, essa psicografia. Que o suposto autor dela é Napoleão, né? E a gente consegue perceber aí uma linguagem bem rebuscada, bem difícil, digamos assim. E quero saber de vocês. O que vocês acham? Se essa psicografia é verdadeira? Se ela é falsa? Se ela realmente é de Napoleão? O que vocês acham? Eu acho que é verdadeira. Eu acho que é uma mensagem verdadeira. Porém, na minha visão, eu não acho uma mensagem tão boa assim, porque a gente pode interpretá-la como uma forma de dominar o mundo para bens materiais, para bens financeiros. Mas eu acho que é verdadeira porque Napoleão foi um interpolítico, né? Quando é um exército francês. E aí ele passou por muitos caminhos. Então, eu acho que é verdadeira. Bom, então, assim, o comentário do Kardec, no livro dos médiuns, fala que, para quem sabia melhor sobre o Napoleão, sabia que o Napoleão, ele não... Era um homem mais breve, era um homem mais conciso nas suas palavras e ele não usava palavras tão rebuscadas, assim. Ele falava de uma maneira um pouco mais breve, né? E aqui nessa psicografia a gente percebe que eles usam bastante palavras pomposas, assim, palavras bem elaboradas para, né, contar ali o que ele quer dizer. E o Kardec comentou que pode ser uma comunicação verdadeira, só que de um espírito de outro soldado, talvez, que também se chamava Napoleão, né? Mas que não é realmente do Napoleão, que é mais conhecido na história. Só que daí, como colocaram ali o nome de Napoleão, já chama mais atenção, porque todo mundo vai achar que é aquele soldado mais conhecido, né? Então, é, de alguma forma, uma psicografia forjada para chamar mais atenção. Bom, aqui a gente tem outro texto aqui, outra psicografia também, que a gente vai analisar do mesmo jeito, né? Para ver se é verdadeira ou falsa. E algum jovem se habilita a ler? Filhos da minha fé, cristão da minha doutrina, esquecidas pelos interesses das ondas da filosofia do materialista. Segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos agora, O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar a brilhante, morada de alegria, de fraternidade e de união, Onde chegareis, pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nessa esfera terrestre toda preparatória, não pode durar, senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos, amai-vos, como eu vos amei, e como vos amo ainda, irmãos, coragem e irmão. Eu vos abençoo, no céu vos espero. E aí, gente, o que vocês acham dessa mensagem que a Isabela leu? Também é uma mensagem que tem uma linguagem mais elaborada, mais difícil, assim. E será que essa é verdadeira? Será que ela é falsa? O que vocês acham? A assinatura dessa mensagem, supostamente, é de Jesus. O que vocês acham agora? Que é verdadeiro? Falso? Ah, e a gente, acho que a gente, quando fala de Jesus, a gente pensa em algo verdadeiro, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que analisar ainda. Ainda mais que tem muita gente que gosta de sujar esse tipo de coisa. Exatamente. E, assim, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em alguém que sempre falava por meio de parábolas, sempre falava com uma linguagem mais acessível para que mais gente pudesse entender e a palavra dele chegasse para mais irmãos, né? E aqui, nessa suposta psicografia, a gente percebe que tem uma linguagem muito, às vezes, complicada, assim. Então, essa psicografia também, de acordo com os comentários do Kardec ali, ela tem uma linguagem pretenciosa e não é autêntica porque Jesus, o que a gente sabe dele é que ele não falava dessa maneira, né? Ele sempre falava com uma linguagem um pouco mais simples para que mais gente pudesse entender, né? Então, essa linguagem, assim, mais sofisticada, digamos assim, ela é até usada para convencer mesmo, para as pessoas olharem, tipo, ah, está escrito bonito, está escrito de uma maneira assim, então parece mais verdadeiro. Só que a gente tem que sempre pensar também no autor e o que a gente sabe dessa pessoa, como que ela fala, né? Então, essa comunicação aqui também é uma comunicação forjada, né? Exato. Olha, o Marcelo falou assim, sim, temos que analisar muito. Jesus tem uma linguagem simples, direta, e de amplo alcance. Então, por exemplo, ele fala o seguinte, espíritas, amar-vos e instruí-vos. Pronto, ele já resumiu tudo que está naquela mensagem e foi além. Tem a mensagem dele direto, né? Mais direto, se comparar com a mensagem autêntica dele. Ó, vocês estão vendo aí, vocês vão falar para mim assim, Ah, mas o jovem fala assim, ah, mas eu não estou muito interessado muito em ler o Livro dos Espíritos. É muito difícil. Gente, pelo amor de Deus, ó, a Bíblia que está toda truncada, assim, no... Tem trecho ali que é truncado, não estou dizendo que eles fizeram o possível, né? Para não... Para haver concordância verbal, nominal, fazer um contexto com o que tinha na época, com o que tem hoje, né? Quatro mil anos atrás, dois mil anos atrás, né? Tem horas que é truncado, que a gente lê e os mais estudiosos mesmo não conseguem entender direito, fica confuso. Olha, as obras espíritas são muito bem claras, são... Claro, tem uma linguagem elevada, né? Mas é mais claro para a gente. É aproximadamente, né? É um pouquinho, um pouco mais de 150 anos de codificação da doutrina espírita, da revelação espírita, então é fácil para a gente entender, né? Então a gente tem que fazer aquele esforço. E vocês vendo aí agora a comunicação, a gente vai ver, às vezes, ter chegado numa sessão mediúnica dentro de uma casa espírita mesmo, de ter lá alguma psicografia com algum nome assim, famoso, alguma coisa assim, e aquilo que a Isadora falou ali, que ela trouxe das mensagens. Vai se ler e vai se colocar no crivo da razão, né? Ah, mas isso daqui, será que é verdadeiro mesmo? Ah, isso daqui, não precisa nem levar em consideração o nome. É só ver o conteúdo. A princípio, a princípio, o conteúdo que eu falei para vocês. Princípios básicos. Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, comunicação com os espíritos, né? Fugiu disso dali? Fugiu do tripse aspecto? Já coloca, já fica com a pulga atrás da orelha. A gente vai ficar assim, muito cético, né? Se é uma coisa que é aberrante na hora, a gente já vai conversar na hora, mas espera aí, com jeitinho, tá com carinho, né? Agora, se é uma coisa meio duvidosa, a gente coloca, ela deixa na geladeira. Por exemplo, aquele livro, O Martírio dos Suicidas, da médio Ivone do Amaral Pereira, ele ficou 10 anos engravetado, mas ele era verdadeiro. Então, precisava amadurecer as ideias das pessoas aqui. Virchik Xavier, com André Luiz, para ir amadurecer a ideia dos espíritas aqui no Brasil, ou no mundo, para ir colocar aquelas ideias do Martírio dos Suicidas lá, que fala dos suicidas, como é que eles ficam lá no Além Túmulo. São, né? Vocês vão ter a oportunidade de ler esse livro também. Tem pessoas que acham que algumas obras são muito pesadas. Então, vocês estão numa fase agora de mais profundidade. Já não é mais aquela fase lá que estudou nos primeiros ciclos da evangelização espírita. Vocês estão na mocidade agora. Então, é um aprofundamento. E também, no YouTube, os que estão acompanhando de outras casas espíritas, esse nosso estudo de hoje, e de outros jovens também que não são espíritas, mas são simpatizantes, que querem conhecer o espiritismo, já ficam aí as ideias, as dicas que a gente está dando, as diretrizes, né? Sim. Então, a partir desses textos, dessas psicografias que a gente viu agora, o que são essas comunicações apócrifas? O que significa isso? Eu sei. São as obras que não são autênticas, que podem ser virtuosas, suspeitas. Sim, exatamente. São essas comunicações que, se a gente repara bem, elas têm um conteúdo absurdo, assim. Às vezes, se a gente lê meio por cima, se a gente não faz uma análise tão minuciosa, né? A gente começa a achar que elas são verdade, elas até chegam a convencer. Mas se a gente para para analisar aquilo que o Vini falou, do triplo aspecto, né? A gente percebe que algum daqueles aspectos não está ali. Então, ou ela não está trazendo uma palavra, né? Uma palavra divina, uma palavra de religião, ou ela não tem aquele aspecto filosófico de trazer uma reflexão, ou ela não tem aquilo do cunho científico, né? Então, se você analisa bem, se você analisa com bom senso, né? Como a gente falou ali do Kardec, que a marca principal dele era o bom senso, né? E, com certeza, ele usou o bom senso para fazer todas as obras básicas. E a gente também deve usar o bom senso para analisar qualquer obra que a gente lê que se diz espírita, né? Que a gente, analisando com bom senso, a gente analisando seriamente, a gente vai perceber quando que tem essa falsidade, por mais que seja ali bem elaborado, bem forjado, né? Então, a gente sempre tem que estar bem atento. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês também. Então, tendo em vista, assim, esse significado das comunicações apócrifas e também aquelas psicografias falsas, digamos assim, que a gente leu, né? Quais elementos que vocês acham que a gente tem que reparar para perceber se uma psicografia é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Uma palavra que ela fala sobre um aspecto, mas eu esqueci qualquer palavra, mas é, resumindo, é tipo, por exemplo, aqui, por exemplo, encarnada, igual ao exemplo de Jesus. Ele dava fábulas, né? Histórias um pouco mais... Mais histórias, então... Não é fábulas, não, desculpa. Dava mais histórias. Aí, de repente, vem um texto gigantesco, palavras muito mais fortes, né? Daí você fica meio duvidoso. Então, às vezes, o jeito que a pessoa escreveu, a forma que ela escreveu, as ideias contrárias do que ela pensava, que é até o que ela defendia com tanta força. Sim, é exatamente isso. A gente tem que reparar, assim, tanto na linguagem do texto, né? Nos elementos ali da linguagem. Às vezes, por exemplo, a gente observa as fake news hoje em dia, né? A gente percebe que muitas fake news, elas usam palavras muito, tipo, sensacionalistas, um monte de coisa assim, para assustar, para chamar atenção, né? E com as comunicações apócrifas, com essas psicografias falsas, às vezes, é a mesma coisa também. Utilizar uma linguagem muito pomposa ali, achando que isso é a melhor maneira de convencer, que é verdadeiro, né? Tem muitas comunicações que trazem isso. E como você falou do autor também, né? A gente sempre tem que reparar. Tipo, será que esse autor, na vida dele, durante o encarnado, ele realmente pregava essas coisas que ele está falando aí? Será que isso não está meio controverso? Então, a gente tem que reparar muito nisso, né? E também, qual que é a intenção do médium? Isso é uma coisa muito importante também. Por que o médium está espalhando essa psicografia? Será que ele está cobrando para fazer essas psicografias? Será que ele está querendo poder? Está querendo fama? Está querendo chamar a atenção, né? E muitas vezes também, o médium não está fazendo nem por questão de dinheiro ou por questão de poder. Às vezes é por falta de preparo e orgulho também, né? Às vezes o médium não tem tanto conhecimento, acaba recebendo ali uma comunicação que não é tão verdadeira. E ele pensa, não, mas eu sou um médium preparado, eu tenho bastante estudo, então eu não vou nem checar e conferir, fazer aquilo que o Kardec fazia, né? De investigar bem para ver se é verdadeira. Então, muitas coisas podem levar alguém a forjar uma psicografia também, né? Tanto essa questão de chamar a atenção, quanto até mesmo falta de preparo, falta de conhecimento e falta de você querer se preparar também por conta de orgulho, né? Porque, assim, tem espírito, tem mensagem mediúnica que é, ela vem do espírito, só que é um espírito mistificador, é um pseudo-sábio, é um espírito que quer destruir o seu espírita. Então, assim, quer destruir uma família, um grupo mediúnico. Então, o que você pega? Lembra lá, você pega essa mensagem e ela começa a ferir Deus, imortalidade da alma, reencarnação. Então, se ferir um desses princípios, pronto. Aí você vai ter, você tenha muito cuidado com ela. Na verdade, a intenção é essa, né? Então, é basicamente isso. Não se esqueçam disso também. Antes de encerrar, então, quem ficou, está assistindo, quem está assistindo pelo YouTube, né? Deixa o like lá. Compartilhe esse conteúdo. Deixe comentário, tem dúvidas, deixe dúvidas nos comentários. Para a gente ir interagindo. E o Ian Lucas, eu lembro que o Ian Lucas tinha mandado uma mensagem para mim essa semana. Ele queria fazer a prece, né, Ian? Não sei se você lembra. Isso, isso. Eu até fiquei em dúvida se é no começo ou é no final, mas aí é isso mesmo. Beleza. Pode encerrar, então, Ian. Bom, eu selecionei um trechinho aqui de uma prece para os doentes. E aí eu queria ler ela também. Bom, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer pelo dia de hoje. Mais um dia. Quando a gente acordou bem, a gente consegue respirar, falar, ver. Quando a gente acordou com saúde. que a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem que agradecer e orar. Mesmo quando a gente não está bem, ou quando a gente está bem, a gente deve morar de orar. Deus, estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores, incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia as suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura a sua alma para que os corpos também se estabeleçam. Com essa oração, peço para que cada um, cada um presente aqui nessa reunião. Tenha um belo dia com sua família, seus parentes, e os amados. Obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Essa é a mocidade. Valeu. Beleza, gente. Valeu. Obrigado. Vamos com Deus. Deus abençoe quem está assistindo, abençoe o grupo todo, quem não pôde vir também. Muita luz. Essa oração é dedicada a todos. Obrigado, Ian. Obrigado, Ian. E ficou o recado da oração que o Ian fez em solidariedade, uma expressão de amor, de carinho, de consolo para todo mundo, para todo o Brasil e para os lares que estão passando por tão embutados também para a desencarnação, passagem, passagem, desencarnação de muitos dentes queridos, né, de amigos. Então, isso vai passar e nós vamos vencer e a mensagem do bem vai, o bem vai vencer e nós vamos passar por tudo isso. Que assim seja. tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, gente. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.